Hoje eu vou mostrar como é que instala o alisar ou guarnição, passo a passo no detalhe. Bem aqui, nesse cantinho aqui, encostou a peça, encostou a peça e ó, ambas as partes. Quando eu dou esse risco aqui, é a posição que vai pegar a lâmina, mas aí tem que botar o esquadro, tá bom? Vou mostrar como é que faz. Isso aí galera, vamos para a ação. Aquela marquinha com lápis que eu fiz lá, no lugar, aí chega aqui, para me saber que eu tenho que dar um corte Nessa posição. Agora ó, certo? Agora vamos dar o risco. Esquadro ó, isso. Então, aquela marcaçãozinha que eu fiz lá, aí aqui em cima eu dei um corte aqui, um risco avulso. Aí, para que? Para mim saber a posição que vai pegar o esquadro. Posicionei, posicionei o esquadro, aí eu fui e risquei, ó. Agora, eu vou ter que dar um corte, certo? Seguindo essa linha certinha. Não tem errada, tá? Agora, há controvérsias. Quando o portal está fora de esquadro, e você corta aqui no esquadro, sempre vai dar uma diferença. É aí que entra a lixa de desbaste na maqueta. Aí você vai dar um desbaste até você consolidar, entendeu? Quando é tudo zero quilômetro, é o departamento. Então, existe a possibilidade do portal lá, ele está fora de milímetros. Fora de esquadro. E aqui o esquadro está no perfeito. Quando colocar lá, não vai consolidar. É aí que entra a lixa para você dar o desbaste na peça, entendeu? Devagarzinho, porque a lixa, se bobear, ela desbasta mesmo em geral, entendeu? Vamos lá, galera. No meu trabalho anterior, eu trabalhei com lixa. Agora, eu vou te retirar essa lixa daqui e vou colocar o disco de corte para madeira, certo? Pessoal, a lixa, ela é muito flexível. Essa aqui, o número dela é 50. Então, você tem que colocar um disco velho aqui embaixo. Você bota um disco velho aqui embaixo, tá? Aí você entra com a lixa, tá? Essa lixa, quase qualquer casa de material de construção vende, tá? Aí vai 50, tem várias medidas. Pessoal, serrote bem amoladinho, arco de serra, corta isso aqui, tudo bem. Mas já que eu tenho a maquita, preciso de... Aqui tem que ser rápido, entendeu? Aí, vai embora. As máquinas vêm para facilitar a nossa vida. Se não tem a máquina na hora, você vai comprar um arquinho de serra e... Vamos lá, então. Separei esse cantinho aqui para ser a área de corte, tá? Que eu vou ter que cortar aqui, vários alisários aqui, certo? Foi eu aqui, ó. Tá no risco, você... O corte vai ser esse aqui, ó. Já risquei com o lápis aqui, já fiz a marcação, entendeu? Aquela marcação, a lápis que eu fiz lá dentro, tá bom? No corredor. Aí depois, eu dou um risco para cá, que é para mim saber a posição, certo? Se eu tiver, meti o esquadro, ó, a posição que eu quero é essa aqui. Aqui está o corte, certo? Isso aí. Esse foi o pedaço que saiu daqui. Outra marcaçãozinha, a lápis que eu fiz lá, ó. Agora, ó, eu sei que a posição é essa, porque aqui eu dei um risco avulso aqui. Onde vai ser feito o corte. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto